Olá domadores e domadoras de Dino Tênis, estamos aqui com mais um vídeo no canal E vamos logo começar pegando nossa recompensa aqui Vamos ver o que é Novo kit de medicamento por base Bom pessoal, o que vocês estão achando do jogo até agora Vocês estão jogando frequentemente o jogo de Dino Tênis Ou ainda vocês estão esperando as novas atualizações Se houver ainda esse ano Esperamos que nesse ano possa chegar novas mecânicas, novas habilidades Até mesmo novos dinossauros Como o Pterodactilo Até mesmo um novo bioma como o Pântano Como outros biomas que fazem falta Porque atualizações chegam mais ultimamente Se você não tiver dinheiro para comprar os itens de domas mais elevados Que é aquele pago Você não consegue domar nenhum espina e nenhum mosasauro E vamos aqui para a região da neve Dar uma pequena farmada A princípio eu gostaria de saber quais são os melhores dinos que vocês acham aqui no jogo Comentem aí que já ajuda bastante E aí E aí E aí E aí Perdemos gente Os velocirápido nível 28 também né Vamos esperar aqui voltar para a tela inicial Os prazer Os prazer Agora Os prazer Oslarda Um Os trabal Os indentigvidos Os Os Voltemos aqui na neve Na região onde fica os T-Rex Estão com o buff Acho que é devido O evento que está tendo Eles estão com essa aura vermelha Estão com essa aura Vamos esperar aqui Recuperar um pouco de histamina Vamos ver qual é o evento que está tendo É o evento do mamute Defender do carnívoro Na neve Esse é o desafio É o evento mais difícil Porque é gente muito complicada Se defender dos dinos Orteiros da neve Porque eles são bem fortes Sem dificuldade Se a gente está formando um pouquinho de carne Porque eu tenho muito pouca Agora que eu tenho 831 Vocês viram que o jogo bugou Acertou o ataque de fogo nele Não funcionou Isso acontece com ele O mamute também Às vezes A gente ataca e não tem Efeito Isso eu espero Que em uma nova atualização Eles possam consertar Porque é muito ruim A gente atacar E não tem o dono Que era para ter tido Bom gente Se você estiver gostando do canal Se inscreva nele Ativa as notificações Embora gente Se inscrever no canal Arrumar os Ó de novo gente Vocês viram De novo Teve aquele problema A gente ataque E o dono não é E o dono não é Bom gente Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Eu espero muito Que vocês estejam Curtindo os nossos O vídeo Os vídeos do canal Até uma próxima Tchau Tchau